Fala pessoal, beleza? Aqui é o Clube de Demósteres Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou te falar quantos kimonos são necessários para você render melhor os seus treinos não ficar, tipo, tendo que ir com kimono sujo ou então ter que pedir kimono emprestado então nesse vídeo eu vou te mostrar quantos kimonos você tem que usar assim, quantos kimonos você deve ter em acordo com a sua quantidade de treino na semana certo? Porque as pessoas, pelo que parece, não tem essa dúvida ah, mas se eu treino uma vez na semana, eu tenho que ter quantos kimonos, se eu treino todo dia na semana quantos kimonos eu devo ter às vezes parece até uma pergunta batida mas muitas pessoas realmente tem essa dúvida então, nesse vídeo de hoje eu vou esclarecer, dar dicas a vocês de como administrar seus kimonos de acordo com quantos treinos na semana você tem beleza? Então é isso aí galera também, para fortalecer o canal certo? Para não perder o conteúdo que eu postar aqui se inscreve no canal, ativa o sininho e também deixa o like, muito importante beleza? Vamos para o vídeo assim pessoal, o recomendável, lógico é quanto mais kimonos você tiver, melhor por quê? Porque aí você não vai passar perrengue se você treina de segunda a sexta ou então treina três vezes na semana treina só uma vez na semana você treina um contato por kimonos e você não vai ficar apertado mas tipo, para quem realmente é do jiu-jitsu sabe, assim, kimono dependendo da marca, tem kimonos baratos imagina o kimono é menos que 200 reais 150, 200 reais e não é todo mundo que realmente tem essa grana tem muita gente que tem dificuldade eu mesmo quando eu comecei a entrar quando eu comecei no jiu-jitsu eu, como eu posso dizer eu era, passei um ano, se eu não me engano treinando sem kimono até que eu comprei meu primeiro kimono certo? Então tipo, é uma coisa que já assim é fácil de comprar, mas ao mesmo tempo não é porque exige dinheiro certo? E dinheiro realmente é difícil de ganhar beleza pessoal? Então, assim vamos lá, vamos supor eu, turismo da mostra, vou tirar eu como exemplo pra vocês conseguirem se espelhar eu treino antes da pandemia, né? normal, porque nessa pandemia eu não estou treinando estou treinando em casa de vez em quando mas eu vou treinar de segunda a sábado vamos supor, seis dias na semana só descanso no domingo e às vezes eu treino mas enfim pô, imagina, pra mim um kimono fica impossível dois kimonos também fica ruim porque eu treino seis vezes na semana entendeu? então no mínimo pra mim tem que ser o que? de quatro a cinco kimonos quatro, quatro kimonos dá pra dá pra diferenciar que uso que usa um em cada treino um a cada dois treinos no caso, né? então pessoal dá pra administrar porque eu faço isso tudo final de semana lavo na semana faço esse ciclo agora se você treina só o que? três vezes na semana segunda, quarta e sexta você com dois kimonos tá show por quê? faz um treino com dois usa um limpo chega no final de semana lava entendeu? aí vamos supor você faz quatro, três na semana dois kimonos tá filé três três kimonos tá filé pra não ter perrengue isso é até uma coisa que muitas pessoas deixam de lado quer vamos supor tem pessoas que eu já vi que usam kimono o mesmo kimono de segunda a sexta então quando chega na quinta-feira já tá bastante suado dependendo de tem até outro variante que pode mexer nessa questão que eu tô falando que é se você treina mais de uma vez por dia imagina você treinar com o mesmo kimono vamos supor até quarta-feira você já fez o que? treinar duas vezes por dia segunda terça seis treinos você fez até a quarta-feira com o mesmo kimono ele já vai tá podre assim lógico se você conseguir lavar durante a semana assim se a sua cidade for muito quente porque tipo realmente vamos supor o treino se você treinar à tarde aí você consegue lavar à noite lavar durante a noite e secar pro dia tudo depende do horário do seu treino se você tipo treina costuma treinar só à noite fica ruim porque você vai chegar pra lavar ele vai passar o dia assim lógico tem tecidos e tecidos tem kimono que vão secar assim quatro horas cinco horas seis horas mas tem kimono que não vão secar muitas pessoas deixam de treinar porque kimono não seca fica úmido e não presta pra treinar então pessoal varia muito isso aqui eu tô falando uma média não uma regra entendeu que eu digo tem dinheiro pra comprar três kimonos quatro kimonos compre certo lógico não vai comprar 10, 20, 30, 40 kimonos entendeu porque se você já tá gastando dinheiro você não vai usar 10 kimonos uma semana assim pode até usar se você treinar mais de uma vez um dia como eu falei mas compra como você vê não agora tá razoável a média que eu treino também não vai gastar se você treina três vezes por semana não tem porque você gastar muito dinheiro comprando kimono compra o necessário beleza deixa lá vai lavando usando e treinando entendeu mas tipo realmente isso é um assunto bem o pessoal não fala mas muitas pessoas tem dúvida ainda disso então por isso que eu achei legal trazer esse vídeo pra vocês pra explicar pra vocês porque tipo eu faço assim tipo eu treino de segunda a sábado eu tenho se eu não me engano seis ou sete kimonos aqui seis seis kimonos então pra mim tá de boa tipo eu costumo treinar duas vezes por dia então pra mim tá de boa entendeu tipo dá pra eu conciliar né a quantidade de treino com a quantidade de kimono que eu tenho se você não tem tipo como conciliar tenta comprar outro kimono então assim o ideal é quanto mais kimono você tiver melhor né assim dependendo de quanto treino você faz na semana porque aí você não vai ficar nesse perrengue ah tem que deixar de treinar porque o kimono tá sujo e quando chegar no final de semana você lava porque já já é um lógico tem muitas varianças tipo de chegar água em sua casa tem muita coisa que impede certo pessoal mas tenta tenta tentar administrar com a quantidade de treino que você tem a quantidade de kimono que você vai comprar né que você tem que usar imagina uma pessoa que treina só uma vez por semana o kimono pra ela tá show ela faz o treino dela lava depois e na próxima semana já tá com o kimono limpo agora você tem que usar tipo vamos supor o cara faz dois treinos por semana um kimono também já tá bom entendeu tudo varia quanto mais você assim varia muito mas tem uma regra pra você seguir quanto mais treino você fizer na semana e mais de um treino no dia é a quantidade de kimono tem que ser maior se você faz poucos treinos um kimono dois kimonos tá razoável mas tudo baseado quanto mais eu treino mais precisa mais kimono eu preciso pra não ter que ficar usando o mesmo porque tipo nem é tanto pelo lógico é foda você treinar com alguém com alguém com o kimono fedendo mas isso às vezes acaba até a durabilidade do kimono porque imagina kimono sujo a fibra dele vai desgastar e fica mais fácil de rasgar também imagina uma pessoa que treina de segunda a sexta com um kimono só ele vai acabar bem mais rápido e você fazendo você comprando uma média de kimono certa e fazendo esse esse revezamento pô seus kimonos vão durar bem muito entendeu porque tipo eles não vão estar sendo gastos muito você vai um dia vai com o outro outro dia vai com o outro um dia vai com o outro um dia vai com o outro aí sempre vai gastando eles por igual entendeu então vai ficar bem mais durável a vida dos seus kimonos beleza pessoal então esse foi o vídeo de hoje espero que tenham gostado então saem essas dicas né pra quem ainda tem né quantos kimonos eu devo ter terem um tal dia na semana então só se passear pelo que eu falei no vídeo aí que você vai conseguir se sair bem beleza pessoal se gostou do vídeo se inscreve no canal pra não perder o vídeo que eu postar certo vem muito conteúdo bom pra vocês fiquem ligados e também deixa o like muito importante deixar o like e todas as minhas redes sociais estão aqui na descrição instagram e facebook acessa lá meu instagram eu posto um pouquinho do meu dia a dia né quem não vem aqui pro canal então quem se interessa é só assistir lá então tamo junto os